Vamos para mais um vídeo, acho que traz um novo vídeo para vocês já gostar Eu evoluí bastante desde aquele último vídeo já gostar E desculpa por ter demorado um pouquinho para postar os vídeos Porque eu estava sem condições, tá? Então meu pai levou um pouquinho o meu canal Então, aí também eu quero desejar que... Falando uma coisa que não vai ter mais a série de GPO, tá? Então, aqui tem um novo convidado que eu convidei aqui para o meu vídeo Meu amigo lá aqui da escola Fala aí, oi! Fala oi! Oi, galerinha! Aí, ó, gente Então, é... Aí, ó E rosto na tranquilidade Tá, poxa, já está passando um pouco, já está passando tudo Já? O cara não está com a daqui, o taro para segurar? Já colocou, né? Ele está passando um pouco de pichete por aqui Eu vou colocar um arendinho aqui para ajudar Um arendinho Um arendinho para ajudar Gente, sério Eu também... Eu também já vou botar aqui um zui para ajudar mais Beleza Eu vou colocar os atrasos depois Nossa, o barba negra... Não, Miguel, o barba negra ele deixou os bichos de vida Miguel, vem, coloca aqui o dedo Ah, pão morreu Mas o bicho estava pão de vida, juro Ô, Vini, sério O bom do barba negra é que ele dá esse coisa de... De slow E deixa o inimigo com slow até... Até ele chegar na base e eu morrer É? É Não, eu vou do zero Que ele é praticamente a mesma coisa Mas ele faz a habilidade para ele andar para trás Depois que ele passa isso Depois que ele sai Depois que sai Ele fica com lentidão Aham Mas sério Ô, Vini, sério O barba negra ele só é melhor do que o zui Não Isso é melhor do que o Ichigo por causa disso E também É... Da lentidão só leve ao máximo Só para te avisar Igual o Ichigo É... 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 Tá Tá sim Tá gravando Olha Olha só Quanto é a meta de likes? Sei lá Eu acho que 10 Peraí Obrigado Ai, meu Deus Eita pronto Oi gente, sério, meu Jeff já tá na evolução 19, e o seu? O de vocês? O meu tá na evolução 19 também. O seu Jeff? É. O meu também tá na 20. O meu também tá na 20. Eu gosto de falar, eu gosto de falar 21. Eu também. Próximo ao erro, eu coloco na 21. Eu coloco, sei lá, eu coloco na 22. Eu coloco na 21. Eu coloco na 22, eu coloco na 22. Eu coloco na 21. Eu vou começar por que você tá dizendo, Miguel? Miguel, eu acho que eu só vou colocar, eu acho que eu só vou colocar uma vaga negra, porque esse é o único lugar estratégico que eu sei pra ele. Não, Vini. O lugar estratégico pra ele é aqui, 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 e aqui. Não, aqui não. E aqui? Aqui não, aqui não. Aqui já é meu. Eu sei. Então bota o barba negra aqui, ó, Vini. Barba negra onde? Eu não coloco aqui, mas aqui, aqui não, ó. Eu vou colocar o Obito aqui, vou colocar onde eu vou colocar os Obitos. Tá. Ô, Vini, sério, bota o barba negra aqui, ó. Aqui. Tá, rapidão. Tá, olha, olha, ô, Vini, pra cá. Pera aí, eu vou falar aqui. Oxi! Ah, tá. Ô, Vini, agora que você botou uma bandeira aqui, ó, bota outro aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Agora, Vini, Vini, agora você bota... Vini, agora você bota outro aqui, ó. É, pronto, tá bom, tá bom. Pronto, pode ser nível máximo também. Agora é a pátria. Miguel, só pra falar, eu tirei o... O, 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 o Memo. Eu sei se você é o nome desse bicho, pô, de... Até o nome da Nima agora, eu esqueci. É o Carvalho da Zodia. Esqueci toda hora o nome. Ah, Yugi. Ah, você tirou o Yugi. Não tem problema, não. Você nem usava ele. É, então, Miguel, eu vou falar agora. Eu tirei o Yugi por causa que eu nem tava mais usando ele na partida. Amigão, vale a pena, tipo, em vez de tirar o Obito, tirar o zero e colocar o Gojo, ou tirar o Obito e colocar o Gojo? Nem a costa tirar o Obito, pô. O Obito ajuda. Mas eu tô conseguindo um par 1. Tem hora que eu nem consigo um par 1, velho. Não dá tempo. Não é, Miguel? É, as vezes. Ah, eu tô conseguindo um modo Snake, pô, é mó bonitinho, com a... e ainda com a Orbe aqui, pra deixar mais forte. Eu não consigo nem um par 1, velho, por causa de 2 milhões. Ah, o seu... o seu... o seu... o seu... o seu... o seu Obito tem a relação de 2 milhões? Sim. Eu não consigo um par 1. Ah, eu... eu tinha ocasionado, a gente... que a... que a penúltima era a evolução era de 1 milhão e 15, e a última era de 2 milhões. E ele tava 2 milhões de anos, eu tô tirando o tio, porque eu tava muito caro. Então, qual que você fez? Pra ver como é que você tá um encaixado no morar que você fez? Quanto que a garrafa não tá caro? Ah, velho. O que é que a menina tem que colocar o carinha dele aqui? Eu coloco meus zeros aqui. Vou botar pra que tá parecido. Não, de boa, não, de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Vou colocar... Eu vou posicionar. Você vai colocar o personagem aqui? Onde? Você vai colocando? Não, não. Não colocou a próxima dose? Ah, é que a gente colocou a próxima dose, inclusive. Você vai colocar aqui? O cara quitou. Gente, isso é... Tem uma posição boa. Tem uma posição boa. Posso falar? Pode. Não, tira aí, tira aí, tira aí. Confia, confia. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Essa é uma posição muito boa, porque ninguém ataca aqui. Coloca ele aqui, ó. Praticamente, ele vai atacar... Ele vai atacar mais aqui. E aí vai ajudar mais, porque... Ninguém ataca ali, praticamente. Só... Só alguns mesmo. É, muito boa. Só que tem uma range muito boa. Quem tá atacando ali são o Mobito. Um, o Mobito. Um. E o Sudroge. Praticamente. Gente, eu acho que a gente pode ficar de boca. Agora eu tô evoluindo umas madaras e... De brinde, eu coloquei um era em nível máximo e outro quase nível máximo e coloquei... E eu coloquei praticamente... E eu só coloquei dois Satãs Azul em nível máximo e quase o terceiro nível máximo. Então, tá GG. O Sudroge é o Satãs Azul, na minha opinião. É o personagem mais estiloso, por ele ficar segurando a Katana com o fogo azul. Verdade, é muito bonitão. É a coisa mais legal, na minha opinião, que eu já vi. Uma coisa que eu não entendo é que no meu jogo de Storm 3, praticamente quase todos os Tobes têm o nome de Madara. Último, o Furegui de... O Furegui dado. Será que eu vou parar pra pensar? O segundo doente parece que é aquele tóxido que o alface. O Furegui de...